Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Antigamente as coisas eram bem mais interessantes. Quando nada era profissional, nada era HD, nem 4K, nem 60fps. Nada dessas coisas. Era bem mais empolgante. Hoje tudo que tem virou profissional. Não tem mais isso. São poucos que fazem isso. Não é mais aquela coisa underground de cima. Era maneiro quando as pessoas até usavam equipamentos de qualidade para produzir vídeos. Mas o conteúdo em si era simples. E era isso que chamava a atenção na época. Aí as pessoas acabaram mudando a postura, mudando a linha de pensamento. Na verdade apenas acabaram mostrando a verdadeira face do que é realmente. Aquilo no início como não envolvia dinheiro, então a pessoa simplesmente não tinha isso. Aquilo que eles mais queriam não subia a cabeça porque simplesmente eles não tinham. E aí depois que o negócio começou a entrar, começou a dar lucro, as coisas mudaram. A essência mudou, né? Ou a essência já não tem mais. Não tem mais esse negócio de o cara pegar. Simplesmente falar o que pensa. Simplesmente falar por falar. Só isso. Por mais que seja uma coisa simples, por mais que seja uma coisa que parece que não é tão interessante, aquilo era cativante, sabe? Era uma coisa que atraía. Mas hoje o pessoal só está interessado em putaria, em desgraça além, fazer invejinha para os outros, aproveitar dos outros para ganhar dinheiro, enganar, fazer guerra. Praticamente é isso. É por isso que a gente acaba se desinteressando de muita coisa, né? Você não assiste mais essas coisas. Porque perderam o foco daquilo que eles eram. E se você ver, cara, na home e no YouTube lá, não vem mais esses canais. Só vem coisas assim, tipo seriados, programas, programas oficiais, né? Não aqueles que os caras pegam e sobem lá no canal deles, assim. Canais que são oficiais. Só tem isso, mano. Não vem recomendação das coisas que você vê. Vem recomendação aleatória de coisa que você nem sequer gosta. Você perde, né? A vontade de assistir. Eu não sei como que ainda tem gente que consegue encontrar nossos vídeos lá, mano. Porque... Se a pessoa não deixa ativado aquelas coisas lá de alerta lá, do sininho, da notificação, eu acho que não vem não. E olha que isso aí ainda fica falhando, né? O bagulho não vem, o bagulho não avisa você. Só vem porcaria. Coisa que estimula a violência, coisa que não presta pra nada, que não acrescenta nada na sua vida. Só vem isso. É foda. Não, é chato você ver alguém que você gosta de... gostava, né? De assistir. Porque o cara falava, sei lá, uma coisa que... Tem muito em comum com muitas pessoas. As pessoas se identificam porque... A pessoa está dizendo uma coisa que você vive. Ou que você sente. Ou que muitas vezes a pessoa nem... Nós, assim, sabe? Não comenta. Mas tinha as pessoas que sempre falavam aquilo que exatamente você... Achava que era só você que vivia aquilo, entendeu? Aí você percebe que não é só você. E não é mais isso. Virou assunto sério. Só fala de coisas... De política. Coisas que... Só gera violência, mano. Só falam disso. Perdeu a graça, né? Não tem mais graça, tá ligado? A real é essa. Eram coisas que a gente assistia pra se distrair. Agora não, mano. Tudo aquilo que nos faz mal... Tudo aquilo que deixa a gente pra baixo... É isso que eles estão fazendo, mano. Eles não fazem mais aquilo que a gente olha só pra distrair ou relaxar, tá ligado? Você volta pra tua casa, você quer ver uma coisa interessante, você quer ver uma coisa só pra se distrair. Aí você vê que aquele canal que você assistiu já não faz mais isso. Começa a entrar em assuntos polêmicos que ninguém tá interessado com isso. Tipo, aquilo que era bem, assim, próximo... Aquilo que você se identificava ficou distante. Ficou algo muito... Como que eu posso dizer? Algo que você já não é mais aquilo, sabe? Não é mais próximo. Aquela pessoa já não é mais aquilo que... Não é como você mais, sabe? Virou outra pessoa. E muitas das vezes isso aí é o dinheiro, né? Dinheiro fez isso. Você acreditava nas palavras dessas pessoas. Mas, com o tempo, você acaba percebendo que tudo aquilo que a pessoa falava, no final das contas, era uma mentira. Nada daquilo que eles diziam era real. O dinheiro é só uma chave pra acabar fazendo com que essas pessoas mostrem a real face. A verdadeira pessoa que elas são. Essa é a vida, né? Eu dou exemplo dos vídeos, mas... No mundo é assim. A pessoa muda completamente quando o dinheiro entra. Eu acho que pessoas que mantém a postura, por mais que tenha dinheiro, por mais que o sucesso venha... Esse é uma das pessoas que você sempre vai admirar, né? Sempre vai admirar... Porque... Não é o lance de gostar ou não gostar. São pessoas que você tem que respeitar. É isso que eu acho. É isso que eu acho. É isso que eu acho. É isso que eu acho.